Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre esse monitor aqui, que esse aqui é o Pichal Cepheus V Pro, de 24 polegadas. Esse aqui é um monitor de 360 Hz, tá? É um monitor com uma alta frequência, né? Então, ele é um monitor focado pra quem busca aí competitividade nos jogos, pra quem joga CSGO, Valorant, enfim. Você vai ter que ter um PC, né? Obviamente. Um PC capaz de suportar ali os 360 Hz do monitor, pra você conseguir, de fato, usufruir da especificação dele aqui, né? E esse aqui, ele se mostrou ser um excelentíssimo monitor, tá? Pra mim, né? Que eu tô usando ele aqui há um bom tempo. Tô devendo o review desse monitor aqui já tem um bom tempo. Mas, foi tempo suficiente aqui pra eu conseguir ter uma boa conclusão aqui do monitor, tá? Eu já tenho aqui outros modelos também da Pichal. O meu monitor principal que eu uso aqui também é da Pichal, e é o Centauri CR27, que é um monitor de 2K, com 165 Hz de frequência, tá? Então, é um monitor mais básico, entre aspas, mas como eu priorizo sempre a resolução ali, eu tô sempre jogando ali mais jogos de história no momento, né? Eu tô usando mais ele, já que ele também tem um tamanho maior, né? Ele tem 27 polegadas. Mas, enfim, esse aqui já é focado aqui pro competitivo, tá? Pra quem quer jogar jogos competitivos, quer jogar CSGO, Valorant, enfim. Vão ser mais ou menos esses jogos aí que o pessoal vai querer jogar com esse monitor aqui, tá certo? E, bom, vamos começar aqui falando do monitor, tá? Pra começar aqui, eu vou falar do design dele. Como vocês podem ver aqui, é um monitor muito bonito. Então, ele é um monitor simples, tá? É um monitor bem simples, com design bem simples, mas ele tem uma condição até que legal. A tela dele já tá com a tecnologia atual de possuir bordas mais finas aqui nas laterais, né? Você pode ver que as bordas são bem finas. Isso é bem legal, porque caso você use outro monitor do lado, ou um monitor parecido com esse, enfim. Você vai ver que as bordas finas, elas fazem um conjunto aí bem legal, né? Quando você une um monitor com o outro. Isso fica bem legal de se ver, né? Fica bem mais bonito. Na parte de trás, ele também possui um LED. Você consegue fazer a troca das cores aqui na parte de trás, através do menu do monitor. É basicamente pra isso, eu não sei porque que eles colocam. Mas tem aí, né? E pra quem gosta, é legal. E pra quem não gosta, é só apagar. Tem como apagar também. E falando aqui da base do monitor, né? Ela é uma base, até que relativamente simples. É uma base fina, né? Com as duas aletinhas aqui que vão pro lado esquerdo e pro lado direito. Pra ser bem sincero, ela não ocupa tanto espaço na mesa. Já tive monitores que ocupavam mais espaço que ela. Então, pra mim, que tem aqui uma mesa de 60cm. Eu consigo usar o meu mousepad de 40cm de profundidade de boa, tá? Sem problema nenhum. E consigo colocar o monitor na mesa sem ter que colocar ele pra fora da mesa, né? Pra conseguir usar ele. No caso, esse monitor aqui também tem um suporte pra VESA. Então, caso você use o suporte articulado, né? Que a Pichal também vende, né? Os Nimbus lá. Você consegue utilizar nesse monitor. Ele tem um padrão VESA 75x75, se eu não me engano. Não é 100%, é menor, um pouco menor. É uma base simples. Ele tem todos os ajustes de altura, né? Você consegue diminuir e aumentar a altura do monitor. Consegue virar pro lado e pro outro, né? Consegue inclinar a tela do monitor. E também deixar ele no padrão vertical, né? Você consegue deixar o monitor em pé. E isso é bem legal pra quem usa aí pra produtividade, né? Tem gente que gosta de deixar o monitor na vertical. Nesse caso aqui, como eu acho que esse daqui vai ser o monitor principal, né? Vai ser o monitor que você vai usar ali basicamente 100% do tempo, né? Porque é pra jogo. Eu acho que não teria tanta necessidade assim de deixar ele na vertical. Até porque, como é que você vai usar um monitor desse como secundário, né? Mas enfim, tem a opção. Legal de ter a opção. Muito bacana. Falando aqui da minha experiência em jogos com esse monitor aqui. Jogar em 360Hz nesse monitor aqui é surreal de bom, tá? Pra mim, principalmente por esse monitor aqui ter painel IPS. Sim, ele tem painel IPS. Então as cores são bem vivas. Mas assim, pra quem joga com frequência alta, sabe que quanto maior a frequência, mais a facilidade de você ver o boneco se mexendo vai ser maior, né? Então, por exemplo, se eu tô ali numa troca de tiro. Eu tô ali, digamos que eu tô jogando no janelão da Mireille. A gente que joga o Mirage aí, você joga o CS2. Tô ali cravado no janelão. O boneco vai dar o pique dele. Eu consigo ver, entre aspas, mais rápido do que ele me veria. Justamente por conta da frequência. Caso ele tenha um monitor de frequência menor. Então, essa é a vantagem competitiva que o monitor oferece pra gente, né? É a vantagem de você poder ver as coisas, entre aspas, com uma latência menor, certo? Obviamente, em jogos, isso vai depender bastante também do seu ping. Então, se você tem um ping mais alto, como o meu. Eu geralmente jogo ali, em média, nos 80 de ping. E é bem alto. Eu considero bem alto. Você também vai ter a desvantagem do ping. Porém, caso você esteja numa situação que seu ping é igual ao do seu inimigo. Muito provavelmente, se ele fizer o primeiro pique, né? Você vai ter a vantagem de ver ele primeiro, entre aspas. Caso ele também utilize um monitor de frequência mais baixo. E isso é muito legal, né? Então, pra quem busca ali a competitividade. Mesmo que o monitor tenha uma diferença, digamos que, mínima. Pra quem realmente busca a competitividade e ser o melhor dentro do jogo. Esse monitor aqui vai ser muito útil, tá? Pra você que quer sempre estar ali no topo dos placares e tal. Esse monitor aqui vai fazer uma boa diferença na sua jogatina, né? Então, pra quem busca ali o máximo do máximo. Essa daqui vai ser a diferença desse monitor, tá certo? Então, pra quem joga competitivamente, sabe que qualquer mínima diferença já é bem-vinda, né? E por ele ser R$360, muita gente vai pensar. Ah, tá, um monitor muito voltado já pra jogos competitivos. Mas, eu também joguei aqui jogos de campanha, né? Jogos de single player, por exemplo. Por conta do painel IPS e por ser 1080p, eu consigo ter uma boa qualidade de imagem. Ele também tem um tamanho de 24 polegadas. E 1080p em 24 polegadas fica legal, né? Não fica com aquele serrilhado. Então, eu consegui jogar relativamente bem, né? Em comparação com outros monitores, a imagem é muito boa. Tem as cores muito vivas. Você consegue também fazer todas as alterações através do menu do monitor, né? Apertando aqui os botões aqui da parte de baixo do monitor. Você consegue também estar alterando as cores ali. Tem uns presets de cores que já vem de fábrica. Mas, ainda assim, é um monitor que tem uma coloração muito legal. Dá pra assistir também conteúdo de entretenimento, né? Como filmes e tal. Por ser IPS, geralmente tem um vazamento de luz ali. Que é padrão em qualquer monitor IPS. Que nesse caso aqui, eu não tive nenhum problema. Não senti nada, tipo, de absurdo em vazamento de luz. Obviamente que tem, né? Geralmente ali nos cantos sempre tem um vazamento de luz. Mas, no meu caso, eu não tive nenhum vazamento de luz. E também, na minha unidade aqui, não teve nenhum dead pixel. Não teve nenhum defeito na tela, de fato. Ele já veio de fábrica 100% pra mim, tá? E eu acho que isso é um ponto legal de se ver. Porque, desde que eu uso os monitores da Pichal, eu nunca tive nenhum problema. Muita gente aí duvida do controle de qualidade deles, né? E, cara, pra mim, até agora, todos os produtos que eu testei aqui, nenhum teve problema, tá? Então, pra você que tá buscando um monitor de confiança também, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o monitor mais barato do mercado. Com essa taxa de atualização. Então, pra quem tá buscando um monitor barato. Com essas especificações e também com a certeza de que vai ser um produto bom. Esse aqui tem a minha recomendação, tá? Não é porque é patrocinado nem nada. Eu recebi esse aqui pra review, eu tô só expondo aqui a minha opinião pra vocês. E, basicamente, é isso, tá certo? Bom, e falando aqui sobre o preço desse monitor aqui. Eu acho que, atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não tá em estoque. Então, eu não tenho certeza do preço dele. Tem outra versão desse monitor aqui, que é 27 polegadas. Que eu ainda não cheguei a ver. É, basicamente, o mesmo monitor, só que é um tamanho maior. Ele tá em estoque no momento. O preço dele ali gira em torno de R$2.500 a R$3.000. É um pouco mais caro. Esse aqui, eu acredito que em promoções que por volta de R$2.000, R$2.200, por aí. Mas, ali, a média de preço dele é entre R$2.500 a R$2.800, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá? Justamente porque tá fora de estoque. E eu não consigo ter acesso ao histórico de preço do monitor. Então, fica aí... É... As minhas desculpas aí, em relação ao preço do monitor. Eu não vou conseguir falar no momento. Mas é, basicamente, entre R$2.000 a R$2.500, que vai sair o preço desse monitor aqui, tá certo? E, na minha opinião, é um preço muito bom. Porque, se você for ver no mercado outras opções com as mesmas especificações desse monitor aqui, você vai ver que os preços deles são bem elevados, né? Bem mais altos do que esse daqui. Não vejo motivos pra você optar pela compra de um monitor mais caro, com as mesmas especificações desse aqui, já que ele tem umas especificações muito boas. E, bom... Basicamente, é esse o vídeo, tá? A experiência de jogar em 360 Hz é muito boa. Realmente, é muito diferente em relação aos monitores convencionais. Pra mim, que usava um monitor de 144 Hz. Eu nunca cheguei a usar um monitor de 240 ou 280. Pular direto pro 360 Hz fez uma baita diferença. Principalmente ali nos jogos competitivos, né? A vantagem que você tem é absurda. A suavidade do jogo também é muito legal. Você consegue realmente enxergar com mais nitidez ali no jogo, né? Eu sinto isso. Eu sinto que eu consigo enxergar com mais facilidade. Tudo que tá acontecendo dentro do jogo. E isso é um diferencial muito legal. Porque, principalmente em jogos que a gente joga competitivamente, né? CS, a gente deixa ali a resolução mais baixa, né? Eu, por exemplo, jogo em 4x3. Então, a resolução em 4x3 fica um pouco, digamos que, embaçada, né? De se enxergar. E pelo fato de ser 360 Hz, você consegue enxergar com mais facilidade. O boneco se movimenta com mais clareza. E acompanhar ali o boneco com a mira fica muito mais fácil. Então, cara, pra mim é um bom monitor. Eu recomendo sim, tá? Não vai ter nenhum produto que eu trouxe aqui pro canal que eu não recomendo. Eu sempre tento trazer os melhores produtos ali que eu tô vendo ali na faixa de preço deles e tal. Então, esse aqui é um monitor que eu recomendo bastante pra você que quer um bom custo-benefício. E também jogar competitivamente. Basicamente é isso, tá, galera? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá? Comenta aí embaixo o que vocês gostariam de vir aqui no canal. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham assistido até aqui. E valeu. E até o próximo vídeo. Fui.